Mas um dia eu olhei para aquela situação e decidi, eu ia amá-lo e fazer de tudo para que ele ficasse bem. Deus amou o mundo, não odiou o mundo, ele não se vingou do mundo, ele amou. E eu, no pouco e no muito, odiei, desprezei. Ninguém nunca me ensinou a amar. O amor genuíno não nasce dos afetos, das paixões, dos prazeres. Ele vem da decisão e da empatia. A minha primeira experiência com a decisão de amar da forma mais pura e genuína foi com um certo preto de quatro padres. Por tantas vezes eu me arrependi de ter trazido ele para casa. Não importava o que eu fizesse para ele se acalmar, ele frequentemente ficava nervoso, chorava e me batia. Mas um dia eu olhei para aquela situação e decidi que não importasse o que acontecesse ou o que ele fizesse, eu ia amá-lo e fazer de tudo para que ele ficasse bem. E a partir disso, o milagre não aconteceu. Eu gostaria de falar que ele, milagrosamente, a partir do meu amor, melhorou, ficou mais sociável e um gatinho comportado. Mas não. O milagre não aconteceu no Vader, mas aconteceu em mim. A partir daquele momento, ele deixou de ser um fardo e mesmo nas dificuldades, ele se tornou a minha alegria. Vale lembrar que nunca, em momento algum, eu pensei em deixá-lo, em doá-lo, em abandoná-lo. Isso nunca passou pela minha cabeça. Hoje eu sou mãe de dois adoráveis gatinhos, Odete e Vader. E a partir daquele momento, eu sou mãe de dois adoráveis gatinhos,